é mais um videozinho curto aí para quem já tá terminando o trabalho é e vamos eu tô supondo então que você já modelou todas as peças e já mudou seu tabuleiro e tá pronto para montar uma cena para poder fazer o render final tá como vocês podem observar eu render eu modelei minhas pecinhas aqui em cinco minutos super na correria só para poder fazer esse vídeo tá eu não fiz os vídeos das peças lá no começo então não tenho elas modeladas aqui em casa como o professor Wagner já fez os vídeos dele modelar nas peças dele eu não vou me repetir com esse assunto vou passar para cá logo é o que que eu quero mostrar nesse arquivo aqui o que vocês podem ver que chama xadrez tosco.blende porque eu mudei muito rapidão a eu tenho aqui dois dois conjuntos de peças ok que lindo o cavalo olha e o meu tabuleiro aqui do lado direito eu tenho uma coleção dentro dela eu tenho uma coleção para cada peça tá vendo então vamos supor aqui na coleção do peão eu tenho a maria do peão e eu tenho aquela pizza que a gente usou para fazer o efeito do corte tá vendo tá lá na coleção dele mas com o render desligado então lá no meu outro arquivo de montar a cena eu vou importar essas coleções tá e não as malhas individuais dentro da coleção vem tudo vem o material vem quando tem objetos que estão parentados né no caso dessa rainha maluca que eu fiz aqui ó essa bolinha tá aparentada nela as duas também essa coleção dela é importante isso porque na hora de importar os objetos no grande se eles estão dentro de uma coleção você tem mais flexibilidade para mover eles etc se tiver só objeto solto pode dar problema é então eu tenho uma coleção que tem uma uma cópia de de cada uma das minhas peças brancas uma cópia de cada peça preta e ela já tem material tá prontinho aqui já ok e uma tabuleiro também tá em uma esse tabuleiro ele tem essa base de madeira ele tem esse piso que tem a textura do xadrez as duas dentro dessa mesma coleção tá obviamente tudo isso tá com o ponto de origem também certinho as alturas não certinho está vendo o meu eixo x aqui ó tá tudo alinhado por ele para facilitar a minha vida lá na frente tá tá tudo salvo eu vou criar então arquivo novo zerado sem nada o que eu posso ajustar as duas reais e aí e aí ó presta atenção agora uma coisa só e quando eu for no file eu tenho dois comandos diferentes no blender se eu apertar apende Tá vendo, ele vai mostrar aqui Coleção Câmeras, luzes, blá 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 Se eu entrar aqui Em collection, por exemplo Vamos supor, eu quero Peão preto Append Tá vendo que eu consigo editar ele Tá separado Objeto do outro Eu consigo mexer, editar O Blender meio que copiou Esse modelo pra dentro Aqui Não é isso que eu quero Eu quero usar o comendo link Então eu vou importar, por exemplo Deixa eu fazer um teste Se eu importar todas as brancas de uma vez Tá vendo, tá tudo junto em uma coisa só Eu não consigo separar Porque tá linkado Eu não tenho opção quase nenhuma aqui Tá Isso evita que eu Estrague, eu atrapalhe qualquer coisa Imagina que eu tivesse um personagem, por exemplo Cheio de cabelo, textura Esqueleto, diabo aquasto Você não quer Você não quer Que qualquer coisinha saia do lugar Sabe, você quer manter uma coisa Que você não vai editar Não vai alterar nada Então eu vou linkar, por exemplo Só o Bispo Preto O Bispo Branco Tá lá A minha pizza tá vindo junto Depois eu conserto isso Não vou preocupar com isso agora não Tá, mas tá lá Eu consigo mover ele Ah, mas só isso Eu consigo rotacionar, por exemplo Consigo até mudar a escala Mas eu não consigo editar Se eu apertar Edit Mode Não vai acontecer nada Tá vendo, não tem nada aqui Não tem opção Esse cursor meio gigante que vocês estão vendo Por padrão ele tem um metro de tamanho Se tiver te incomodando aí Porque a gente vai importar muita peça Aqui do lado direito Você consegue mudar o tamanho dele Pode pôr aí O tamanho que você quiser Pode até mudar o formato Ele pode ser um círculo Pode ser um cone Pode ser Um setinha pra cada peça Pode escolher aí Ok Então, o que você vai fazer Então tem um Bispo Branco Com uma pizza na cabeça Eu vou apertar Alt D de Duplicate E o eixo que eu quero E vou criar uma cópia dele Na hora de importar o peão Eu vou criar oito cópias, por exemplo Tudo isso é o mesmo modelo Que eu estou apenas clonando Quer ver? Eu vou dar um Vamos linkar o tabuleiro de uma vez Pronto Agora que eu estou vendo Eu consigo Posicionar as peças Aí, se você não sabe jogar xadrez Primeiro você vai puxar a orelha Do seu professor de matemática da escola Que devia ter te ensinado E... Olha na internet aí Eu não lembro totalmente De cor Vamos ver se eu acerto Se tiver errado Com certeza Alguém vai deixar vários comentários Muito educados Aqui no YouTube Então, eu pus o bispo branco Eu vou importar o cavalo branco O cavalo deve dar para o lado certo Tá, curiosamente Cavalo branco Eu acho que o rei e a rainha ficou no meio E aí o bispo é perto deles O cavalo é perto da torre Que eu me lembre Torre branca Torre branca A torre ficou meio magrinha Mas assim mesmo Meu design super arrojado O que que é você E aí, rapaz Agora A rainha e o rei Eu canto Eu não lembro qual Que fica De qual lado Eu acho que O rei branco Vai ficar na casa branca E a rainha Aqui Verdade Xadrezas sempre foi um jogo patriarcal. O rei branco vai ficar na casa branca. Tá tudo errado, meu. Não sei porque não, mas tudo bem. Vou pôr tudo como flechinhas. Deve ter feito isso antes de duplicar, né? Pode correr o vídeo aí um pouquinho. Esse vídeo eu acho que não vou ter tempo de editar ele hoje não. Super na correria para acabar tudo essa semana ainda. Vou botar aqui a flechinha. Gente, tá tudo torto. Engraçado, eu podia jurar que os pontos estavam no lugar certo. Eu não sei o que que vai errar aí. Tenho que voltar lá e revisar. Vou ter tempo de fazer isso agora. É... tá. E, finalmente, nosso amigo peãozinho. Peão branco aqui. Conserto aqui. Bota aqui um. Alt D sete vezes. Três. Tô vendo ali. Quatro, cinco, seis. Sete, quatro. Ok. Ah... OK. Ah... Um. Ah... Um. 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 Os materiais estão certinhos já, tá vendo? Foi só linkar que já entrou tudo certinho. Vou salvar, né, que eu não sou doido. Coloco, sei lá, xadrez render, que aí nesse arquivo vai ficar só as pecinhas e aí eu vou fazer iluminação, posicionar a câmera e meter o render final. Para as peças pretas é a mesma coisa. Ah, já sei o que está acontecendo. Sempre que eu linko alguma coisa, o link vai onde está o cursor, tá vendo? E aí se o meu objeto original não estava alinhado com a origem do mundo, eu mudei eles de lugar para vocês poderem ver todos um do lado do outro, bonitinho. Então agora quando eu estou importando, está tudo fora. Seria fácil de arrumar isso, mas eu estou com pressa, não é sobre isso que eu estou falando hoje, né? Deixei isso para depois. Então está aqui o meu bispo. Vou ficar aqui. Alt D para duplicar. Cavalo preto. Cavalo preto está... Tirado para o lado errado, eu acho. Isso. Está lindo esse cavalo, hein? Meu Deus. Maravilha. A obra-prima do design. Estou ensinando uma coisa errada para os alunos, né? Os meus pontos de origem tudo errado aqui. Que absurdo. Cavalo. Pião preto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete corpos. E, finalmente, a rainha preta vai ficar aqui na casinha branca. Não é isso? O rei preto vai ficar na casinha preta. Ah, que susto. Estão estranhos. Errei. Não importei. E a torre preta. Eu tenho uma aqui. Eu tenho uma aqui. É isso. Tá. Talvez vocês vão querer pôr mais alguma coisa aí nesse cenário. Ah, talvez vocês vão querer pôr mais alguma coisa aí nesse cenário. Eu recomendo ter pelo menos alguma base embaixo do tabuleiro para refletir a luz, tá? Não mais se você estiver usando saco, isso aqui é uma luz bem realista, entre aspas. É importante que a luz tenha onde bater, sabe? É, eu vou fazer essa base bem simplesinha aqui. Vou estudar uma parede só para a luz ter aonde refletir alguma coisa, né? Aqui também, talvez... Uff, passou raspando da câmera. Vamos chegar a câmera mais perto. Aqui, ó. Bom, é... E a luz, né? Eu não fiz nenhuma luz ainda. Vou criar uma. Vou criar... Uma, duas, três... Vou criar uma área em cima. Ah, não, gente. As pecinhas têm luz já, né? Vou tentar fazer sem nada, então. Só para ver qual é. Salvando sempre, né? Eu fiz assim, só de brincadeira. As peças brancas, o material delas tem um emission. E... As peças pretas, elas têm bastante brilho. A brincadeira é essa. Obviamente, isso vai ficar muito lento. E isso porque eu não usei transparência, tá? Se tivesse usado, vai ficar mais lento ainda. É... Bom, depois a gente pode falar mais sobre luzes e... Eu vou fazer vídeos mais longos sobre o Cycle e o Eevee, tá? Mas para vocês já ir montando o tabuleiro e começar a testar os renders, acho que com isso aqui já é suficiente. Eu vou dar só mais uma dica antes de ir embora, que é o seguinte. Esse é o meu material branco. Ah... Vou vir aqui no shading. Eu criei ele de um jeito bem toscão. Ah, eu não vou conseguir mudar o material por aqui, não. Deixa eu abrir o outro arquivo, então. XadrezTosco.Blend Eu vou editar o material das minhas peças brancas. Eu vou fazer o seguinte. Ahm... Esse material é só isso aqui, ó. Base Color branco. E o Emission tem essa cor aqui. Se eu mudasse para verde, a luz ia ser verde e assim por diante. Tá. Duas diquinhas rápidas para vocês. Primeiro, se o seu material é só um Emission e não precisa de mais nada, você não precisa ter esse Node inteiro. Você poderia criar apenas um Node de Emission, que é um shader. Tá vendo que ele é verde? Clico... Conecto o Emission na saída do Surface e pronto. Quanto à cor... É... A minha dica é o seguinte. Existe um Node secreto aí que pouca gente usa. Chamado BlackBody. Eu não vou explicar isso em detalhes agora, não. Mas isso aqui é um termo usado na ciência para se referir à temperatura de cor dos objetos. De acordo com a temperatura deles. Então, você usa essa expressão, por exemplo, pessoal de astronomia, eles conseguem... É... Calcular... A temperatura de uma estrela, por exemplo, com base na cor que ela emite. Ou então, quando você... Pessoal que mexe com metal, em siderúrgicas, etc. Eles conseguem saber mais ou menos a temperatura das coisas, dependendo do... Se está mais amarelado, laranja, vermelho, etc. É... Isso aqui usa muito também na indústria de iluminação, né? Quando você vai comprar uma lâmpada para a sua casa, ou quando você vai calibrar o monitor do seu computador, a gente também precisa saber o que é a temperatura de cor. Esse Node no Blender, basicamente, ele vai te dar uma informação de cor que é compatível com a realidade das leis da física. Então, ao invés de você escolher um branco, ou um amarelado, ou um laranja chutando assim no olho, você pode usar esse Node aqui, que vai te dar cores mais realistas, entre aspas. Tá, então... Se eu quiser 3000 aqui, vai dar um... Está vendo que não está branco? É uma cor um pouquinho amarelada. Se você for aumentando, a luz vai ficando mais fria, né? Parecido com... né, a lâmpada que a gente tem em casa, por exemplo. Esse número que eu estou digitando é a temperatura da cor em Kelvin, tá? Se você olhar na embalagem lá, se você for comprar uma lâmpada de LED, por exemplo, na embalagem eles vão informar esse... esses valores aí. Ok, então é um... Eu gosto mais de escolher a cor das luzes usando esse Node, ao invés de ficar escolhendo no olhão, e ao invés de usar uma cor RGB, né? Esse número aqui é um esquema diferente. Só para vocês verem, então, como é que funciona o esquema, eu vou voltar lá para o meu xadrez render. E agora a cor da luz mudou. Porque os objetos estão todos linkados, a partir do momento que eu editei o material lá no outro arquivo, nesse aqui já está tudo atualizado, ele já está com aquela corzinha que eu selecionei lá antes. Ok? Bom, por enquanto é isso. Até mais. Tchau. Tchau.